Você viu a Cristana pulando? Não. Dá o que e dá nela, dá o que e dá nela, amiga. Desgraçada. Pega ele agora. Meu Deus, eu não consigo pegar o sonho. Tá ficando, tá ficando. Ih, Coringô, Coringô. Coringô, galera. Coringô, velho, nossa, primeira vez que eu vejo uma Coringa da sua. Eu tô ótima. E você?